Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? O amor é algo de infinito, e no infinito pode-se sempre ir mais longe. Santa Elizabeth da Trindade, não se esqueça de curtir o nosso vídeo e se inscrever em nosso canal. Liturgia Diária No coração do homem há sempre um desejo de ir além, de se ultrapassar. Por isso somos sempre inquietos e não nos conformamos ao tempo presente e nem às soluções que se nos apresentam. Por ser dotado de razão, o homem sempre busca explicações diante dos fatos que acontecem. Em Marcos capítulo 12, versículos de 22 a 28, no ambiente de legalismo, um escriba se aproximou de Jesus e perguntou Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Na época de Jesus, havia 613 leis ou mandamentos. Era tanta lei que se perdia no meio delas. Aquele escriba já devia ter ouvido Jesus falar, e inquieto o procura. Jesus lhe responde, reduzindo todos aqueles mandamentos a dois. O primeiro é este. O segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O escriba concorda com Jesus. Nada agrada mais a Deus do que o amor. Diante da resposta daquele escriba, Jesus lhe diz, Tu não estás longe do reino de Deus. E o Evangelho conclui, Ninguém mais deusava fazer perguntas. Nenhuma lei pode agradar a Deus, Se não estiver fundamentada no mandamento maior, Que é o amor a Deus e o amor aos irmãos. São Bernardo ensinava, O amor é suficiente por si mesmo. Ele se satisfaz por si mesmo e por si. Seu mérito e sua recompensa são identificados com ele mesmo. O amor não requer outro motivo além de si mesmo. Nem requer qualquer lucro. Seu fruto consiste em sua própria prática. Amo porque amo amar. O amor é grande, Desde que recorra ao seu início e à sua origem. Desde que a sua fonte volte sempre E seja uma emanação contínua dele. Como podemos viver e manifestar o nosso amor a Deus E aos nossos irmãos, Nesse tempo paresmal, Nesse tempo de pandemia, Vamos rezar? Senhor, Dá-nos um coração capaz de amar-vos sobre todas as coisas. E livrai-nos da indiferença Para com a dor e o sofrimento, Para com a dor e o sofrimento do próximo. Que o vosso Espírito nos dê a graça De, ao vos buscar de todo o coração, Vos encontremos também nos irmãos e irmãs Que se encontram ao nosso lado. Assim seja. Receba a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.